Ela vai me comer! Se me chamam pro combate, pode escrever que já formou Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Ai sapão, quase inferno tremer Te bati, te bati, te bati, te bati, te bati, te bati, te bater de frente Sua equipe vai cair, tu vai passar vergonha e eu vou começar a rir Equipe monstruosa que não perde pra ninguém O DJ, o DJ, sapo, pemba, é claro, é nota 100 Se me chamam pro combate, pode escrever que já formou Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Ai sapão, quase inferno tremer Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Te bati, te bati, te bati, te bati, te bati, te bater de frente Sua equipe vai cair, tu vai passar vergonha e eu vou começar a rir Equipe monstruosa que não perde pra ninguém O DJ, o DJ, sapo, pemba, é claro, é nota 100 Se me chamam pro combate, pode escrever que já formou Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Ai sapão, quase inferno tremer Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Eu sou mais o cacarepo, com seu som de múligo Uma uva tá o mel Tá o mel Complexo do borel Uma uva tá o mel Pumau, puma, 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 puma uva tá o mel Pumau, puma, 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 Tijuca, na rua São Miguel No bairro da Tijuca, na rua São Miguel Puma uva, uma uva, uma uva, tá o mel No bairro da Tijuca, na rua São Miguel Tá o mel Complexo, 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 complexo do Borel Complexo, complexo, complexo do Borel Uma uva, tá o mel Puma uva, uma uva, uma uva, tá o mel No bairro da Tijuca, na rua São Miguel No bairro da Tijuca, na rua São Miguel Tá o mel No bairro da Tijuca, tá o mel Complexo, 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 complexo do Borel Puma uva, uma uva, tá o mel No bairro da Tijuca, na rua São Miguel Vamo lá, vamo lá, vamo, vamo lá, vamo, 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 vamo lá, responso é choque sangue bom Vamo lá pro baile funk, arruma gata de montão Vamo lá galera, no meio do salão No meio, no, 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 no meio do salão Vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar ganhar a gata no meio, no meio do salão Pra aprender, 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 aprender minha lição Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá, responde, é choque, sangue bom. Vamos lá pro baile funk arruma a gata de montão. Pula, galera, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio do salão. Aprende, 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 aprende a aprender minha lição. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto